Então, let's go, oh 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 Olá, bem vindos. Espero que vocês estejam todos bocadinhos da vida. Não, esta semana não deu para sair o vlog sobre a Catalunya, mas estejam descansados, se calhar amanhã faço, além da partidária se calhar faço, ok? Na boa. Segundo, já saiu ontem o Bicubilá, o podcast mais louco, extracional. Ah, ah, não se me esqueça, quero ver se consigo fazer um especial com a opinião de um amigo, a opinião é toda dele em inglês, ok? Assim, faço tipo vídeo, faço um vídeo especial, não sei se faço tipo Bicubilá especial nº 2 ou vlog especial. O Pró-Dias agora vai, vai entender como é que a gente vai se organizar. De resto, está tudo operacional, oi, querido. Será tudo operacional e... Não, está a meter escuro aqui. Está a escuro com um canelo, é? Muito bem. Já, então vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer esta semana, porque já saiu o podcast. Então, vai sair hoje ou amanhã este vlog. E vamos lá ver se há uma coisa que eu sei fazer, então um vlog especial só no Cataluinha, para, como já acalmar mais as ruas, ver o que é que isto vai dar. Estamos juntos, ok? E, não se me esqueça. Bem, vai haver um programa especial no meu canal, para atingir os 1000 inscritos. Por favor, vocês que querem ver, ah, que o vídeo está feito. É só não sei quando atingir a parte dos 1000 inscritos. Se vocês quiserem ver esse vídeo, inscrevam-se instantemente e deem muito like nos meus vídeos. Portanto, seja podcast, seja vlog, seja o que for. Tudo quanto é que é vídeo do meu canal, vocês coloquem like. Porque assim vocês estão mostrando o Youtube que gostam do meu conteúdo. Certo? Um abraço. E... Terceiro, até já não quarto. Hoje começa esta velha de viadoração coletiva aqui na Mesquita. Está a semana, está tudo para a igreja-se. Agora, fiquem bem. Até já. Olá pessoal, lindo, maravilhoso e fofo, então é assim, já acabou a oração, já fizemos a oração, já almoçámos, hoje por acaso até foi um lance diferente, foi arroz de marisco, me deu para trazer, é claro, para ajudar, ainda está difícil, estava lá o pessoal da pesada, malta heavy metal, digo heavy metal, quer dizer que é pessoal assim conhecido, e agora já bemos café e a caminho de casa, sabem como é que é, e então o seguinte, e se gostaram deste vídeo, sei que é um bocadinho curto mas de paciência, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto, like, joinha, whatever, compartilhem nas redes sociais, compartilhem em todo o lado, até pelo WhatsApp, pelo Fiber, sei lá, tudo o que puder ser usado para partilhar, melhor ainda, e o seguinte, inscrevam-se no canal, inscrevam-se muito no canal, ok? Ajudei a chegar aos mil inscritos, é a meta, temos que chegar aos mil inscritos, ajudem, ajudem e divulguem o canal, ok? Devo recordar a vocês que saiu o podcast ontem, e o melhor tudo, vai hoje sair daí, ainda vai ser hoje, se não me engano, este vídeo, se não ser hoje, sai amanhã, mas em princípio sai hoje, de resto, faço tudo o que amo, amo tudo o que faço, vim para as meninas, e um abraço para os rapazes, até à próxima, fiquem bem, fiquem com tudo, Ah, antes que me esqueça, antes que me esqueça, vejam o vídeo que vai aparecer no final deste, e façam maratona, ok? Vocês não têm muito para fazer, portanto, e hoje de sexta-feira, façam maratona, vejam os meus vídeos, ok? Deem like a todos, beijinho, abraço! E aí 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 Obrigado.